A vida sem seu charme Jamais será igual Bom, um chá sem sua companhia É chato e banal Se não estamos juntos, não tem porquê Seria um dia pra se esquecer Não ia ser maravilha sem você O nosso duo é genial Nunca mais vou te largar Nos conhecemos sem igual E não tem colher de chá Se não estamos juntos, não tem porquê Seria um dia pra se esquecer Não ia ser maravilha sem você Um desentendimento não dura muito tempo Realeza é assim, amigo, até o fim Que eu tiro o chapéu Ah, meu bem Você é meu mel Se não estamos juntos, não tem porquê Seria um dia pra se esquecer Não ia ser maravilha sem você Com a eu E aí E aí E aí Se não está E aí